Não, não descobri. No meu colégio também teve, e foi logo depois que a gente gravou, que a gente fez a pauta e foi criar um blog chamando algumas pessoas, que são as meninas, e aconteceu, ninguém sabe quem foi, e foi para a coordenação e tal, mas ainda ninguém sabe quem foi, e foi desse jeito. E o que vocês acham desse anonimato que a internet permite? Sei lá, eu acho que a internet é uma coisa muito difícil e muito, ao mesmo tempo que é muito legal, ela se torna muito chata, né? Porque eu, por exemplo, fui vítima de um perfil fake no Orkut, que era muito mais popular, muito mais legal, muito mais, sei lá, muito mais... Muito mais... Legal, porque ela tinha cerca de cinco vezes mais amigos do que eu. Não que eu ache isso legal, porque eu acho que a gente tem que selecionar bem as nossas amizades, inclusive no Orkut, mas ela pegou as minhas fotos, ela colocou outro nome, né? Minha fake chama Roberta. Meu namorado, ela tinha uma vida social perfeita, assim, na internet. Usando a sua foto? Usando a minha foto. Ela tinha muitos amigos, o namorado dizia que amava ela e tal. Sei lá, eu não sei a minha reação, eu não sei se eu fico, sei lá, eu fiquei brava com isso, porque eu acho uma estupidez, uma cara de pau imensa de uma pessoa usar os seus dados para, sei lá, para sei lá o quê? É, mas eu fico com dó da pessoa, porque eu acho que o dia que eu estiver numa situação parecida, tiver que usar a foto de alguém para me promover, ou então para fazer qualquer coisa que não seja legal para mim ou para essa pessoa, eu acho que, sei lá, eu vou me considerar uma pessoa deplorável, abominável, sei lá. Então, acho que até esse anonimato, assim, acaba criando alguns monstros, assim, porque muita gente que, às vezes, não fala na cara, que ela está ali, monta um fake e acaba acabando com a moral da pessoa, assim. Eu acho que até muitas pessoas têm que tomar cuidado com o que elas põem também na internet e o que elas mostram para as pessoas, que foi até um... Eu posso falar da Carla? É até um caso que aconteceu até com uma personagem aqui, que foi a Carla, que ela, tipo, se expôs muito para alguém que ela nem conhecia direito. Acho que também vai muito do cuidado que a gente tem que ter com a nossa informação, assim. Eu, na verdade, também, além disso, tá, gente? Eu uso a internet para o bem, tá? Vamos deixar claro para minha mãe, que com certeza vai assistir isso. Eu estudo, faço minhas coisas e tal, mas é como toda outra ferramenta. A internet, ela é algo que a gente tem que usar com sabedoria, porque, como tudo que o homem desenvolveu, pode ser utilizado para o bem e para o mal, sabe? Você tem que usar para se comunicar, não para denegrir a imagem alheia, sabe? Para prejudicar alguém. Ele falou ali, tipo, de usar para o bem e para o mal, mas tem gente que é muito sem noção e acaba se expondo até demais, assim. Tipo, colocando fotos que nunca deveria ter colocado, assim. Que nem eu estava no meu curso de inglês e o meu professor estava comentando que ele já viu menina de 12, 13 anos, assim. Tipo, tirando foto muito, mas muito sensual, assim. Aí, é claro que um carinha, meu, sem cabeça, vai ver aquilo ali, ele vai pegar e vai pôr para zoar. Que nem prima, as minhas, assim, já teve fotos dela, assim, e Orkut de outros garotos falando que eram namoradas dela, assim, sendo que nem eram, assim. Então, é tomar um cuidado mesmo. O que a gente abordou nesse episódio foi a tentativa de suicídio da Carla, também. Mari, foi uma história sua que deu origem a ela. Conta para a gente. Já faz um tempo, foi também na escola e foi um caso de pessoas bem novas, dois namorados, e foi de traição. E a menina se sentiu, acho que, pelo que falaram, se sentiu culpada por ter traído e o namorado ter terminado com ela. E ela tentou se matar, só que ela tentou se matar de onde se for. Com um dilete no banheiro da escola e não adiantou muito, né? E aí, a escola inteira ficou zoando ela, tinha no salão. E aí, ela sai da escola. Mas e casos? Você fica sabendo de casos de meninos que ficam com meninos só para experimentar mesmo? Pelo que eu vejo, assim, pelo menos ali na minha região, assim, o que mais rola é meninas mesmo. Que como essa menina tem mais proximidade, já agarra e não sei o quê, acaba até desenvolvendo um pouco essa parte. Mas o que está acontecendo é que muitos meninos agora estão experimentando e estão ficando nessa, assim. Mas é para curtir. Às vezes o moleque até não gosta, mas é porque o grupinho fica, ele vai lá e fica, tá? O pessoal, hoje em dia, leva a questão da sexualidade, assim, bem natural, sabe? Isso é um ganho, assim, no nosso marco, assim, mas o legal é que o pessoal vai se descobrindo, assim, nessas zoações, assim, sabe? E o pessoal tem mesmo, tá, realmente nessa onda, sabe? Do que é livre, de buscar experimentar, de buscar fazer, de buscar querer mesmo. Acho que é mesmo uma questão de descoberta pessoal também, mas também para curtir. Bom, gravar a cena, assim, da tentativa do suicídio da Carla foi emocionante. Assim, acho que todo mundo que estava lá estava meio, assim, bem tenso na hora da gravação. Mas foi uma cena, assim, que eu gostei muito de gravar, por incrível que pareça, assim, que eu chorei e tal. Foi muito legal gravar. Assim, eu sou, por mais alegre que eu seja, eu sou muito chorona. Então, é muito fácil para mim começar a chorar. Só que, mesmo chorando, eu consigo rir, assim, então, o mais difícil foi manter a cara séria, manter o rosto fechado, assim, sem dar nenhum sorriso, nem nada. Então, isso. Alguém quer mais? Mari, quer falar da cena da DR? Pode ser, vai, vai. Vamos lá? Vamos lá? Então, é, teve a cena lá com o Renan, que eu estava brigando, assim, com ele. Não, brigando não, discutindo a relação. Aí, eu tive que ficar, assim, com uma cara também parada, sem fazer, sem sorrir, sem ficar animada e tal, que é o meu jeito. E foi muito difícil, a Ana me deixou por baixo. Mas, aí, foi uma cena que eu gostei também de fazer. Uma das cenas do Buiu, assim, que... As cenas do Buiu, assim, boas delas, assim, foram bem fortes, assim. Enquanto eu não estava brigando com alguém no corredor e aí eu tinha que ficar sério, nervoso e demonstrar que eu estou irritado, eu estava numa discussão de relacionamento, sabe? Com a minha namorada, no caso, a Letícia, na cena. Aí, é meio confuso, porque agora você está gravando a cena de briga no corredor da escola. Daqui a 10 minutos, você vai gravar a cena que você está feliz no seu relacionamento. E, daqui a 15 minutos, você vai gravar a outra cena que você está nervoso com a sua namorada. Então, você tem que trocar de emoção a toda hora, sabe? Depois, controlar a anterior para que ela não inflinja na outra, sabe? Então, é muito confuso isso, sabe? Você vira um turbilhão, é estressante também. Mas, quando você vê que você consegue, você fala, meu, eu consigo controlar isso, olha que legal, sabe? É uma ferramenta que eu pretendo usar, saca? É legal, é legal. Olha, eu vou fazer um drum, hein? Vai, vai. Então, e a gente aqui, o pessoal, principalmente o pessoal aqui, a Divan, queria fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. Fez parte da nossa vida em poucos fins de semana, mas que realmente ficou marcado com essa humildade, paciência e alegria que nos encantava nas manhãs, nos alegrava nas noites. O tio, o tio. O tio Nelson, que tinha lá o seu varal pendurado na van. É. E abrigou todo mundo e gostava de levar o pessoal para tudo quanto é lugar. Que tinha como GPS a sua própria língua. A verdade, a verdade. E que chamou, na hora da chuva, chamou todo mundo para se esconder de toda a van, porque ele estava ficando molhado e tal, isso foi super legal. E... 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 Música